Bom dia, bom dia, bom dia, porque... Bom dia de novo, porque eu estou aqui costurando para apresentar daqui a pouquinho a saia balonê. Da nossa íris, né? Bom dia, meninas, para quem está chegando agora. Bom dia, bom dia, vamos chegando, vamos chegando. A gente já vai mostrar para vocês o que a gente está fazendo, né? O que eu já comecei para que a gente possa terminar a nossa aula de hoje com essa linda peça pronta. A gente já vai mostrando para vocês, né? Vamos falando da íris, da nossa boneca da coleção, hoje a gente quis fazer a saia balonê dela, até vou tirar a saia aqui para vocês verem. Deixa mais um pouquinho para as pessoas chegarem vendo a boneca toda vestida e metida, né? Enquanto as meninas chegam, depois a gente tira. Deixa eu ver, ó, meninas dando oi, oi, bom dia da Isabel, bom dia da Conceição, da Rosa Maria. Bom dia, menina. Nós vamos começar a fazer hoje a saia balonê, né? Algumas pessoas têm dificuldade nessa saia e ela tem um efeito bem bonito e fica um show. E o acabamento fica todo embutidinho. Então, vocês não vão ter problema com acabamentos. Olha, temos aqui mais gente chegando, a Cláudia, a Ariane. Então, enquanto essa turma vai chegando, eu já vou compartilhar, né? Aqui, olha aqui. Já vou compartilhar. Temos mais meninas aqui entrando, a Silvana, a Mércia. E começamos com um pouquinho de atraso hoje, né? Aqui, as meninas estão esperando a gente. Olha, várias meninas aqui chegando, dando bom dia. Hoje nós vamos fazer a saia balonê da Iris. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu levantar aqui, olha. Olha o efeito, né? Olha que lindo que fica o efeito balonê. Vamos aproximar para as meninas verem. O efeito balonê, gente, é esse caimento fofo. Ela parece um balão. Daí o nome balonê. E vocês vão ver como é simples montar essa saia. Lembrando que o top do nosso programa Feitiços com Maracouto é ensinar para vocês detalhes de um acabamento perfeito, né? Com todos esses detalhes. Então, nós vamos apresentar uma coisa que parece ser difícil, se torna fácil, desde que você tenha um passo a passo correto. E isso é a característica de nossos projetos. Um passo a passo correto. Então, nós lançamos a coleção Jardim Mágico no oitavo chá com as bonecas de pano, que aconteceu na semana passada, né? E nós estamos aqui hoje para mostrar uma dessas peças da boneca Iris, que ela usa este modelo de saia, que é a saia balonê. Temos vários bons dias. Alguém me pediu ali para mostrar um... Vai responder as meninas, porque eu estou tentando compartilhar aqui. Alguém me pediu ali para mostrar o corpo, né? Eu vou tirar depois a roupinha para vocês verem a boneca, tá? Né? Inclusive, a gente tem também o projeto gravado, né? Da montagem desse corpo com alguns detalhes, né, Silvia? Isso! De como que a gente monta. Aqui no nosso Face tem a Mari fez um videozinho, né? Para vocês verem a montagem, então, desse corpinho dessa boneca, ó. Para mim compartilhar aqui. Me deixa a cabecinha. Vai dando um bom dia com as meninas enquanto isso aí. Silvia, vai falando também quem está chegando, porque sempre trava aqui o meu dispositivo. Tem a Luciene, tem a Zilane, tem a Ana, a Ruth, a Gisele. Bom dia, meninas. Ó, a Claudina também está aqui. Posso despir ela agora? Tirar a saia para as meninas verem melhor? Sim, pode mostrar. Deixa eu ver aqui para as meninas entenderem a nossa saia balonê. Então, deixa eu tirar aqui. Vou deixar a minha lida aqui secadinha. Olha que efeito bonito. Deixa eu mostrar para vocês. Olha. Olha que efeito bonito que fica. Ó. Aqui está o coso aqui na minha mão, ó. E fica esse efeito balonê. Olha. Vou mostrar assim também. Olha que legal. Vê? O lado de dentro. Ó. É todo o acabamento. Ó, já estou compartilhando aqui, ó. Vou até desvirar para as meninas verem o nosso acabamento. Vou desvirar, vou desvirar para vocês verem que, ó, 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 ó. Está todo embutidinho, ó. Todo embutido. Todo embutido. Bom, então, Silvia, já vamos começar a mostrar para essa turma que já chegou, né? Isso. Como é simples uma saia balonê. Esse projeto você vai ver na íntegra em nosso projeto do Jardim Mágico, nessa boneca íris, né? Então, a gente voltou hoje por apenas 24 horas à promoção de lançamento, onde o seu projeto digital estará com um descontinho, né, Silvia? Isso. Bem legal, né? Então, quem quiser por 24 horas a gente liberou ali um desconto. Um desconto. Somente no projeto digital. Somente no projeto digital, né? Então, olha só, a gente, a coleção fez muito sucesso, muito linda. E nós vamos pegar, aos poucos, nessa coleção, peças interessantes para você ver como é fácil montar. E a saia balonê, ela dá um efeito muito lindo, muito lindo e muito especial. De uma maneira muito simples de fazer. E é isso que nós vamos mostrar para vocês agora. Olha só, a saia balonê, ela é formada de três recortes de tecido, ou seja, de três retalhos. No primeiro retalho, você vai ter, você vai ter, ó, o primeiro retalho da nossa saia balonê, ele vai ser recortado e é o cos dessa saia. O segundo retalho, o segundo retalho que você vai recortar, ó, é a saia de baixo. E o terceiro retalho, que é o maior, é a saia de cima, que eu já comecei a preparar ela para você. Mas vamos por partes. Vamos começar primeiro, deixa eu colocar aqui. Nós vamos começar primeiro... As minhas acharam lindo, muito caprichoso, muito caprichado. Nós vamos começar primeiro pelo nosso cos. Então, o que que você deverá fazer? Dobre o cos ao meio, direito com direito dos tecidos, ou seja, dobre pelo avesso. E aqui, nas duas margens, nas duas extremidades, nós vamos costurar, sempre respeitando a margem dos nossos projetos, que é de meio centímetro. Assim, estaremos formando o cos. Nós já apresentamos, espera, nós já apresentamos várias vezes como fazer um cos. E aqui, nós estamos mostrando como fazer o cos. Aqui, a Zilane me perguntou o nome, né, da boneca é Iris, Iris. Então, aqui a boneca Iris. O link, para quem quiser adquirir o projeto, né, com um desconto aí no digital, está aqui na descrição do vídeo, tá? Então, pode adquirir também por 24 horas. Esse projeto vai estar com esse desconto especial, tá? Aqui, ó, temos também várias minhas que chegaram agora. Vamos ver aqui, mais mensagens que a gente tem. Mais mensagens, é. Aqui, ó. Aqui, ó. O que eu fiz aqui, então, na nossa primeira parte da saia, iniciamos pelo preparo do cos. Então, eu costurei as extremidades, mantendo uma margem de meio centímetro. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos desvirar esse cos. Aliás, sempre que a gente faz um cos para as nossas bonecas, este é o procedimento, né? Nós temos que fazer a bainha nos dois lados e desvirar. Então, aqui nós temos o cos completo. O próximo passo vai ser pegar o retalho menor, que é a saia de baixo. Nós vamos dobrar direito com direito dos tecidos. Nós vamos dobrar aqui, ó, na metade, ó. E vamos realizar uma costura aqui, ó, de ponta a ponta, né? Margem também de meio centímetro, certo? Então, eu vou... é isso mesmo? Tem que deixar a abertura para entrar na bunda da boneca. Ah, essa aqui também tem que deixar... Ah, meu Deus do céu! Tem que deixar a abertura de 8 centímetros na bunda da boneca. Ai, meu Deus, eu estava esquecendo. Senão, não entra. Então, não entra. Então, nós vamos pegar aqui, olha aqui. Ih, a fita, olha que caiu no chão, faz parte. Isso mesmo, nós vamos construir. Então, como é que vai entrar na bunda? Tá certo, tá certo. Porque essa boneca nem é tão bunduda, assim, mas... Mas, é, na verdade, então, vamos iniciar pela saia de baixo, né? Aqui eu tenho mais recadinhos, meninas, dando sugestões aqui, a Maria. A gente anota todas as sugestões de vocês, meninas, tá? E a gente, com certeza, vai colocar em pauta nesse meu programa também as sugestões de vocês. Então, fiquem bem à vontade para dar sugestão. Qual a sugestão que a gente teve aí? É para calcular o preço das bonecas. Então, a gente vai... A gente também está na nossa pauta. Aguardem, meninas. Ó, aqui tem gente ansiosa para receber o seu projeto. Uau! Lembrando, gente, quem adquiriu o projeto digital, tá? Verifique nos seus e-mails, que às vezes vai para o lixetrônico, para o spam e tal. Então, verifique. E qualquer dúvida. É, e qualquer dúvida, se não receber dentro de 24 horas que fez o pagamento, entre em contato comigo no Atos, tá? Porque, às vezes, acaba indo para a lixeira, coisas que as pessoas não verificam. Então, entre em contato comigo, qualquer coisa, que eu verifico para vocês, tá bom? Então, já fizemos o COS. O próximo passo, você vai pegar o seu retalho menor, que é a parte de baixo da saia. E nós vamos costurar aqui, não em toda a extensão. Nós vamos costurar deixando aqui, ó, uma margem de 8 centímetros, que vai ser a abertura da nossa saia, ok? Aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos reservar esse tecido aqui e nós vamos passar para o retalho maior. Bom, aqui eu já adiantei um pouco. Este mesmo procedimento que eu fiz para o retalho menor, que corresponde à saia de baixo, eu fiz também para o retalho maior. Ou seja, inicialmente, eu costurei. Eu costurei, mantendo uma margem de meio centímetro, e deixei também aqui, ó, os 8 centímetros, que corresponde à abertura que terá na cintura de nossa saia, né? E depois que a gente fizer isso no retalho maior, o que que nós vamos fazer? Essa parte aqui, ó, que é a parte de baixo, nós vamos ter que franzir este círculo, né? Até ficar com 40 centímetros de comprimento. Então, o que que eu vou fazer agora? Então, olha só que interessante. Uma saia balonê com o cos é formada, vou repetir, é formada de três partes, certo? O cos, a saia de baixo, e essa daqui é a saia de cima. Então, eu estou agora na saia de cima. Essa daqui, ó, nós fizemos esse franzido. Agora, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Ó, naquela parte, que eu já adiantei o procedimento pra gente poder mostrar com atenção. Então, essa parte aqui, que vai ser a cintura, o que que nós vamos fazer? Nós temos aqui aquela nossa abertura, né, de 8 centímetros. Nós vamos agora fazer essa parte do franzido, que também deverá ter 40 centímetros. E é o que eu vou fazer agora. Lembrando que, pra franzir na nossa máquina, nós temos que deixar o nosso ponto, um ponto maior da máquina, que seria de 5 centímetros. Nós vamos fazer aqui, ó. Ah, Isabel, você está muito séria hoje, mas é concentrada, Isabel. Menina, eu estou concentrada. Eu estou concentrada. São muitos franzidos, então tem que... É que são muitos franzidos e eu não posso errar, porque eu quero uma conclusão de uma saia muito bonita. Nós ainda estamos achando muito bonita. E como as meninas viram que eu estou séria, mas é exatamente pra dar tempo. As meninas aqui pediram a medida. Gente, as medidas dessa saia, elas estão no nosso projeto. Elas estão no projeto. Da boneca Iris, tá? Esse projeto no digital, a gente vai deixar por 24 horas com um preço bem bacana pra vocês, tá? Vamos lá. Então, aqui, eu estou franzindo, eu estou usando um ponto mais largo, né? Então, aqui a boneca. Quem adquiriu o projeto vai conseguir fazer, né? E lembrando, né, também, quem viu ali são três retalhos. Quem quiser, de repente, testar, né? Fazer, e as meninas que tiveram, ó... Quem compra o projeto, ó, vai o corpo da boneca, né? O modelagem do corpo da boneca. Esse sobrevestido, olha que bonito. Um sobrevestido, vai a modelagem passo a passo. Olha o detalhe da manga, como é interessante, né? É uma manga, que ela recebe duas camadas de... Aqui, tem sapatinho, ó. Ela tem sapatinho. Pra vocês verem. Então, é um projeto bem, bem, bem legal. É, o sapatinho, nós já ensinamos a fazer. E o outro, na nossa, aqui no pedido com o Maracouto. Essa parte de cima é bem interessante também, porque a gente tem o recorte arredondado. Essa coleção, gente, ela é simplesmente maravilhosa. Aqui alguém me pediu se a gente vai... Cheia de recortes e cheia de ideias novas. Aqui alguém me pediu se a gente vai ensinar também a parte de cima. Hoje não. Ela também está na nossa agenda, tá, gente? Mas hoje a nossa ideia é a saia balonê, porque é uma coisa diferente. É uma coisa diferente que a gente nunca fez. Muitas pessoas, né, nos perguntaram dessa questão da saia balonê. Então, hoje a gente vai fazer a saia balonê, tá? A parte de cima. Por enquanto, hoje não. Mas no projeto vai o molde e o passo a passo escrito bem certinho, tá? Então, acredito que vocês não terão problemas para fazê-lo também, tá? Ok. Ó, então aqui, ó, o que a gente fez? Naquela parte que responde a cintura, né? Eu vou começar agora a fazer o franzido. Lembra que quando a gente quiser um franzido, a gente vai puxando, eu vou franzindo esse aqui à mão, né? E a gente pode também passar, se a gente desejar, a gente pode passar duas linhas de franzido para poder franzir com duas linhas, porque aí a gente não corre o risco. Se caso uma linha venha a arrebentar, né? A gente tem a outra para puxar, né? E aqui, é... Acredito que a minha linha não vai levantar. A Maria Zenaida que pediu se leva pantalones. Ah, a calçola, sim, a calçola também vai. A calçola, deixa eu levantar aqui. Ah, sim, a calçola também vai. O passo a passo, com o elástico na cintura. Lembrando que todas as roupinhas são de vestir. E observe que detalhe interessante que a gente fez na nossa saia. Nós bordamos as pérolas, né? Nós salpicamos os cristais, as pedrinhas de cristal. Olha que bonito que fica. Como era um linho, né? Como era um linho, assim, um tom bem puro de linho, a gente quis botar um detalhe de pedraria e tal. Aqui a gente vai fazer uma estampada para vocês, para ver como fica também bonito... Como fica bonito o efeito de uma saia estampada. Né? Olha aqui, meninas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou agora, neste momento, franzindo a outra parte. Franzindo para dar nesta medida aqui. É, é, é. Isso. Então, tipo, se você vai estar fazendo uma saia, o franzido tem que dar coerente com essa medida da largura da saia de baixo. Para dar o caimento legal. Isso. É só para mostrar para vocês, como eu disse, né? Como funciona ter esse perfeito acabamento em nossas pecinhas. Aliás, a gente está ficando, né, Silvia? Isso. A gente está ficando famosinha, com essas pecinhas duplas, que é o nosso diferencial. E a gente procura sempre trazer modelos novos para vocês. E isso, como já falamos várias vezes, vocês encontram em nossa revista, né? Isso. Em nossa revista da Feitiços de Pano, que a gente apresenta um show de modelagem. Olha só. Agora, com a minha fita métrica, que já saiu voando. Aqui, eu deixei aqui na cadeira. Na cadeira. Escureira, põe no pescoço. O que nós vamos fazer agora? Eu estou medindo aqui, né? Se de ponta a ponta. Tu pode pegar também aqui, né? E verificar se ficou, né? Na medida correta, mas deixa eu medir. Um pouquinho, um pouquinho. Ah, é, eu posso medir fechado também, para ver se deu 20 centímetros. Daí eu travo o cancinho. Enquanto a... Eu vou só recapitular, então, meninas. O nosso cos, você vai ter a medida do cos, né? Para quem adquiriu o projeto, tem lá no projeto. Mas aí, ó, é a medida do cos. A gente dobrou no meio. A gente dobrou no meio aqui, ó. Costurou as pontas e desvirou. E reservou. O nosso cos está pronto. A saia de baixo, como a Mara mostrou para vocês, a gente dobrou no sentido da largura. E costurou aqui atrás, até mais ou menos 8 centímetros da linha de cintura. Que é a nossa abertura para a boneca poder vestir, tá? E a peça ao quadrado maior, que é a saia de cima, como a Mara mostrou para vocês, ela também fechou atrás, até ali, 8 centímetros da cintura. Fez um retrocessozinho. E franziu, tanto em cima, quanto embaixo. Para caber na medida da saia de baixo. Sim, agora eu conferi a minha medida. Ela está correta. Agora eu vou travar aqui o meu franzido, né? Para ele não desmanchar, né? Aqui, ó. Vamos ver quem que me pediu. Alguém me pediu aqui, ó. Ai, é de antes que não vem a hora de chegar as revistas dela. É. Isso aí. Olha aqui. Olha que beleza. Então, aqui, gente, eu franzi, ó. Franzi essa medida aqui, que corresponde à medida da cintura, né? Deixa eu até conferir de novo. Ai, essa coleção, gente, ela é uma coleção, tem 11 bonecas. Vocês podem adquirir os projetos individuais, se quiserem, tá? Que alguém me pediu aqui se vai ter assinatura. Não. Esses são projetos individuais. Você adquire um a um, caso você vai querendo elas, tá? Alguém me pediu aqui, ó. Depois da pandemia, vocês vão fazer aula presencial. A nossa ideia é assim, né? Sempre, sempre. Sempre com o nosso tema principal, que é o perfeito acabamento de nossas roupinhas e também de nossas bonecas. Pra quem me pediu aqui as medidas, gente, as medidas estão no nosso projeto, tá? Mas, assim, se você quiser tentar, a gente mostrou ali. É a medida do cos, né? Da saia. Você mede o cos da sua boneca. E dois retângulos, um menor e um maior. Mas, a gente tá com a promoção do projeto, tá? O projeto digital tá com preço bem legal, por 24 horas. Então, você vai conseguir fazer aqui a gente e tal. Aqui a ideia é mostrar pra vocês como é que funciona fazer a saia. Como é que é o processo de confecção da saia. Esse aqui é o nosso projeto de lançamento, né? Olha aqui, ó. Eu recapitulei, então, pra vocês, ó. Eu franzi, né? Tem uma aqui região da cintura. Eu conferi a medida do franzido, né? Que tem que ser a mesma medida do franzido de baixo. Então, nós já temos aqui um balãozinho, né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar, né? Essa parte pra poder coincidir. Você vai me falando o passo a passo correto. Eu acho que vamos virar. Vamos fazer esse aqui. Vamos encaixar essa aqui naquela ali que eu acho que é mais fácil. Então, ó. Tá a abertura aqui, né, meninas? Ó. Tá a abertura. Eu vou ter que encaixar a abertura com a abertura, né? Não vão me colocar de ponta a cabeça. Então, ó. A minha abertura tá aqui. E, ó, eu vou encaixar. A abertura caiu no chão. Ó, desvirei, ó. Eu desvirei a saia, tá? Mais justinha. E eu vou encaixar ela dentro daquele balão, ó. 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 Encaixei. Tão vendo que tá encaixado? Ó. Direito com direito dos tecidos. Tão vendo? E eu vou passar uma costura aqui, ó. Vou começar aqui na pontinha, ó. Aqui assim na pontinha. Nós vamos unir agora as duas saias. Direito com direito dos tecidos. Isso. A gente vai unir aqui, tá? Aqui, ó. Se você quiser, ó. Vou mostrar aqui, ó. Você pode unir já fazendo uma pequena dobrinha em cada uma delas aqui, ó. Pra depois nós fazer o acabamento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais. Ó. Tá aqui, ó. Tem a saia... O forrinho. A saia de baixo, essa aqui que tá do meu lado. E essa aqui é a saia que a gente franziu, ó. Tá? O que que você pode fazer agora aqui pra facilitar no acabamento? Você faz uma dobrinha aqui na ponta da saia de dentro e também da saia franzida. E aí, costura já com essa dobrinha pra depois a gente fazer o acabamento juntando as duas, tá? E a gente vai unir toda a volta aqui em cima. Toda a volta. Sim, mas como a intenção é unir toda a volta, deixa eu pegar aqui os alfinetinhos, né? Aqui também. Que a gente vai querer uma perfeita coincidência. Então, a gente vai fazendo essas duas bainhas aqui, ó. Isso. E nós vamos marcá-las com os alfinetinhos. Deixa eu até mostrar pras meninas aqui. Se quiserem, meninas, vocês podem pegar, tipo assim, quem quiser, de repente, ah, essa dobrinha, será que vai ficar bom? Você pode pegar e fazer uma bainhazinha antes de unir as duas, tá? Mas eu acredito que não tenha necessidade. É uma dobrinha bem pequenininha, só a margem. Um grande meio centímetro. Isso, só a margem. É, aqui tem, cuidado aqui, porque é um pouquinho mais. Só o tanto da margem que você pegou. Você vai ver que a própria margem de costura vai meio que jogar essa dobrinha pra dentro. Então, você consegue fazer ali bem certinho. Então, nós vamos fazer agora a coincidência das duas margens, pra gente poder equilibrar com capricho, né, todo esse franzido de união, certo? Então, aqui, ó, né, a opção de fazer a margem antes também, eu acho bem interessante. Aqui me pediram se a tira de baixo é a medida da cintura. Não, meninas, vocês têm sempre, a saia de baixo, ela tem que ser sempre, no mínimo, a medida do quadril da boneca, porque ela tem que entrar. Se vocês verem aqui, deixa eu até botar a mão nessa aqui, ó, ó, aqui, ó. Ela tem que, pelo menos, esse círculo aqui, ó, tem que ter a medida do quadril da boneca. Senão, quando você for vestir na sua boneca, você não vai conseguir encaixar. Então, você faz a medida do quadril dela, um pouquinho mais de folga. O comprimento, na verdade, é você que vai definir o comprimento que você quer. Mas a largura tem que ser, no mínimo, a largura do quadril da sua boneca, com um pouquinho mais de folga. E depois, vocês vão ver aqui que a gente vai, depois que a gente fizer esse processo, a gente vai ter que franzir mais um pouco pra caber no cosmo, porque a cintura sempre é menor do que o quadril, né, do que o bumbum da boneca. Então, a gente sempre vai ter que fazer um pouquinho mais. Então, a largura dessa saia de baixo tem que ser um pouco maior do que o quadril da boneca. Então, observem aqui, ó, o que eu tô fazendo agora. Eu estou coincidindo, né, eu estou coincidindo as duas, meu alfinetinho tá ao contrário ali, eu estou coincidindo, né, as duas regiões da cintura, né, Olha aqui, ó, eu fiz aqui, ó, deixa eu colocar mais um alfinetinho aqui pra vocês entenderem. Na verdade... Porque, Silvia, tá tudo certinho. É só pra mostrar pra elas o passo a passo. Ai, não, meninas, peraí. É a parte de baixo, vocês alfinetam pra ficar retinho, mas a gente vai costurar na parte de baixo, tá? Sim, sim, sim. Vocês só alfinetem e cuidem aqui, tá? Não façam essa costura ainda, só alfinetem. Porque, assim, você tem que saber pra não botar a abertura no lado errado, tá? Então, alfineta a parte de cima, alfineta a parte de baixo. Eu tô fazendo, tô localizando tudo direitinho. Aí você verifica se tá tudo certinho. Então, aqui, ó, o primeiro passo foi a gente preparar a região da cintura, como a Silvia falou, né, ó. Isso aqui a gente só tá fazendo pra você saber onde tá a abertura, tá? Porque, às vezes, acontece. Na correria tá franzindo, costura o contrário. Exatamente. É bem difícil ficar desmanchando coisa com franzido. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar para a parte de baixo, é isso aqui, né, Silvia? Porque a Silvia, senão a Silvia vai confundir nós. Isso. Agora, a gente vai costurar toda a volta embaixo. É, observando também que lá embaixo... Pera aí. A costura tem que coincidir, meninas. Por isso que é bom. Alfineta em cima e alfineta embaixo. Porque, às vezes, o que que acontece? Tem gente que, às vezes, vai juntar e gira a saia. E aí... Nós estamos formando um balão. Isso. Primeiro alfineta, em cima e embaixo. E aí, a gente vai ver que a mão vai passar todinha. Ó. Então, agora eu vou lá na parte de baixo. Eu vou pegar as duas regiões de costura, ó. Isso. E vou colocar também um alfinetinho. Certo? Ó. Aí, o que que eu fiz aqui, ó? Aqui me pediram quantas revistas é por ano na assinatura. São cinco revistas. Quem me perguntou, né? As meninas que estão adquirindo ali as revistas, são cinco revistas. E agora, nós vamos costurar aqui na parte de baixo. Isso. Então, você vai também ajeitando com bastante capricho, né? Dá-lhe alfinetinho pra espetar. Quer que eu pegue aqui o alfineteiro? É. Aqui. Pra deixar bem certinho. Isso. Lembrando que, às vezes, o seu franzido ficou um pouco maior ou um pouco menor, né? Vai ajeitando, hein? Você vai ajeitando, vai ajeitando, ó. Na parte de baixo. Vai puxando aqui. Isso. Ih, acho que aqui você prendeu. Por isso que tá menor, ó. Uhum. Aqui, ó. Sim. Isso. Olha ali. Isso. Pronto, ó. Aí. Meu Deus, eu fiz a medida certa. O negócio tá ficando menor. Tem que cuidar quando alfineta, porque às vezes a gente vai alfinetando, alfinetando. E eu tô alfinetando aqui a nível ilustrativo, pra vocês entenderem bem. Porque como eu caprichei nas minhas medidas, olha aqui, ó. Isso. Vou colocar mais um aqui, ó. Vou colocar só mais um, que daí tu passa o braço pras meninas verem como é que fica. A gente tá mostrando... Passa o braço e me desperta toda, né? Não, vai... Quer que eu passeiei o braço pra elas verem? Olha aqui, ó. Então, o que que a gente fez aqui? Lembrando, então, agora aqui, o primeiro passo que eu fiz, ó. Vamos conferir aqui, ó. Não. Aqui naquela mudança, a costura não ficou coincidente. Não ficou. Concide ali. Deixar bem bonito. Lembrando, meninas, a gente tá alfinetando direito com direito das saias. Então, você acha lá onde é que tá a abertura. Posiciona as aberturas direitinho e tudo. Pra nós... O que que a gente faz isso? Pra não acontecer na hora de costurar, de girar, ou de botar a abertura pro lado errado. Então, mostra pra elas o buraco que fica. Então, olha só. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Segura aqui, ó. Segura assim. Olha só. Então, observem, né? Observem. Nós estamos agora unindo a parte de baixo da saia com a parte de cima, né? E já preparamos a cintura também. Importante a coincidência do franzido. Então, agora a gente tem esse buraco aqui, ó. Tá vendo? O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos costurar. A parte de baixo. Nós vamos unir a parte de baixo. A Silvia canta o passo a passo. Isso. Presta atenção no passo a passo. Pra não cantar errado. Isso. O pular passo a passo. A parte de baixo, então, Minas. Então, alfineta com calma em casa. Depois que tu já sabe, tu não vai nem precisar fazer isso, tá? Mas é bom no começo até pra tu entender ali o cone. Porque acontece mesmo de girar e aí faz um nó e vocês não conseguem mais desfazer, tá? Deixa eu ver que tem algumas perguntas aqui. Alguém me pediu. Ah, o cabelo dessa boneca, sim, Isabel. É a lã Patagônia Ruiva. A Patagônia ou Polar. Essa aqui eu usei com cacho menor. Essa aqui é a Polar. Essa aqui é a Polar. É pra buscar. Nós vamos mostrar pra elas. As duas lãs são bem próximas. Uma só tem o cacho maior e uma tem o cacho um pouquinho menor. As duas dá pra fazer o coque. Mas as duas dá pra fazer o coque. São as duas que a gente usa. No site a gente tem a Polar Ruiva, a Patagônia Ruiva e também a Patagônia Louro Claro. Fica linda. Aqui alguém me pediu pra ver o alfineteiro. O nosso alfineteiro de gatinho. Tá nos ajudando. Aqui, ó. A Nelci me pediu como adquirir as revistas. Você pode falar comigo através do WhatsApp. Que ele te deu todas as informações, valores, tudo certinho. Se você adquirir agora, a gente ainda tem alguns combos de 2019. Que são quatro revistas. Que uma a gente já tá... O físico já se esgotou. Ela tem no digital também. E a gente também tem as revistas de 2020. Que tem assinatura. Quem faz assinatura agora recebe as quatro primeiras. E agora, entre o dia 5 e o dia 10, a gráfica tá pra nos entregar a última revista. Do ano, tá? Então, quem fizer essa semana, ainda provavelmente a gente possa, na próxima, já deva tá vindo também a quinta revista. Então, provavelmente já recebe as cinco revistas, tá, meninas? É, e nós podemos mostrar também, né? Aqui me pediram da coleção. Gente, a Luciene. Essa coleção, Jardim Mágico, tá? São projetos que a gente fez. Cada projeto tem o seu valor. A gente tem o no site. Tem o digital. E tem o físico, tá? A única diferença do físico é que tem a questão do frete. Mas você pode entrar em contato comigo no WhatsApp também. Que vai ser um prazer responder vocês. Questão de frete, questão de envio. Tudo bem certinho. Precisa da tesoura? O que acontece é que eu gosto de fazer sem alfinete. Pela prática, né? Mas eu fui mostrar pras meninas aqui, ó. E costurei. O alfinete me atrapalhou. Tu costurou um alfinete? Não. Eu costurei. Eu fiz um detalhezinho. Mas eu estou costurando em volta, ok? É que o alfinetinho a gente mostra. Porque é uma parte educativa importante, né? Aqui, o que você pode fazer, meninas? Pode alinhavar também. Você pode alinhavar, tá? Os alfinetes ficam espetando a gente. Espetando a prof. Eu diria assim. Não é desespero esses alfinetes aqui. Você pode alinhavar. Só alinhava a parte de baixo. Que é a parte que a gente vai costurar, tá? Em cima ainda mantém os alfinetes. Que é só mesmo por uma questão de posicionamento. Tá? Então, não se preocupem. Agora sim. Agora sim. Tirei esses alfinetes fora. Então, quem não se sentir mais à vontade pra alinhavar. Então, lembrando. Alinhava só a parte de baixo. A parte de cima. Você só posiciona mesmo. Pra ver se não está girando nada. Tá bom? Vai falando. Vai conversando das meninas. Ah, Edna. Adorou o nosso alfineteiro. Vamos ver se tem mais alguma menina aqui. Linda demais. As meninas gostaram. Acho que tem mais alguma pergunta. Daqui a pouco nós vamos desvirar isso aí. Vocês vão ver o efeito. Que legal que ficou. Ai, ai, ai. Fora as espetadas dos alfinetinhos. Quase espetada? Várias espetadas. Ah, meu Deus. É alfinete. É dolorido. Vamos recolher aqui pra ninguém se espetar. Ninguém. Aqui me pediram assinatura ou as bonecas. Gente, essa coleção, Jardim Mágico, tá? Ela não é revista. Não tem assinatura. Ela é projeto, tá? São projetos avulsos. São projetos avulsos individuais. Você pode ir comprando conforme você vai gostando das bonecas. Todos eles têm no nosso site, tá? Todos eles são em homenagens a flores. Por isso o nome Jardim Mágico. Cada boneca tem um nome de flor. Cada boneca, né? Deixa eu mostrar aqui. Olha que beleza, gente. Então, aqui. Eu costurei aqui a parte de baixo, ó lá. Mantendo a nossa margem, meio centímetro. Então, o franzido foi coincidente ali. Vamos desvirar. Então, pode tirar todos aqueles alfinetes que a gente botou. A gente botou de posicionamento. Já verificamos que tá tudo certo. Já vimos que tá tudo correto. Que não fizemos nenhuma besteira, né? A abertura está na abertura. É, que aquela dobrinha foi uma dobrinha simbólica, só de explicação, né? É, mas elas vão ter que fazer também. Vão ter que fazer também. Então, vamos desvirar. Aqui alguém pediu se tem algum combo de todos os projetos. Por enquanto, não, meninas. Mas a gente tá... Durante o chá, a gente até deixou um envio. Na verdade, a gente fez uma promoção durante o nosso chá. Que o envio do combo completo, ele era gratuito, né? Mas se houver alguma pessoa que quiser comprar o combo físico, né? Não existe combo digital. Porque no digital, você vai lá e compra os seus projetos avulsos, certo? Mas a promoção que nós temos hoje é o projeto digital da boneca íris na promoção. Os outros digitais não estão na promoção. Essa aqui é uma promoção relâmpago de 24 horas. Mas se a pessoa quiser adquirir a coleção toda, porque é um show de modelagem, é um show de recortes em cada boneca, é só entrar em contrato pela Silvia no WhatsApp, que a gente manda o envio dos 11 projetos sem cobrar o frete. Aí é só entrar em contato com ela. Mas essa promoção não está mais presente no site. Tem que ser diretamente com ela. Isso, daí fala direto comigo ali no WhatsApp. Isso, agora mostra o próximo passo a passo. Vamos desvirar! Agora está aberta, a cintura não foi costurada ainda, né? Agora nós vamos desvirar. Mostra mais assim para elas verem ali. Aí a pessoa pensa, o que eu faço com isso aqui? Né? Ó, botei tudo para fora. Agora eu vou pegar o quê? Eu vou botar essa parte aqui, ó, para dentro. E vou juntar, vou coincidir avesso com avesso. Olha que lindo o projeto, né? Dentro dos nossos projetos. O projeto impresso, em alguns projetos, chega até 18 folhas, lindo, todo colorido para você em alguns passo a passo. De demonstrativos aqui, ó. Eu só vou botar um alfinetezinho aqui na ponta. Agora. Para elas entenderem, ó, botei avesso com avesso. Opa! Não quero bater em você, ó. Aqui, ó. Estão vendo? Ó, olha o que eu fiz aqui, ó. Vou botar minha mão aqui, ó. Coincidiu de novo lá em cima, né? Isso. Costura. Ó. Esse dia aqui, ó. Aqui agora, se você quiser fazer um alinhavo, tá? A mão. Ou alfinetes. Não, aqui tem que ser um alinhavo. Tem que ser um alinhavo porque a gente vai precisar franzir um pouco mais para encaixar no cos. Então, aqui tem que ser um alinhavo, tá? Pode ser até na máquina, se você quiser fazer uma costurinha bem a beirinha, assim. É só fazer uma costurinha bem a beirinha. Isso. Para facilitar e elas entenderem melhor. Lembrando, lembrando daquelas margenzinhas. Lembra que eu tinha dito que a gente tem que dobrar para fazer o acabamento? Então, já dobra ali no iniciozinho. Já faz. Aí, a gente vai mostrar para vocês como é que a gente fez. Passa uma costurinha bem a beirinha, assim. Quem quiser fazer um alinhavo à mão, pode fazer, tá, gente? Mas aqui tem que ser um alinhavo, porque senão depois, quando tu for franzir, vai virar uma confusão, porque daí o alfinete, ele não tá segurando direito. Tu vai franzir, é melhor fazer um... Pode ser uma costurinha bem a beirinha, assim, na máquina. Nós vamos unir essas duas partes por uma costura à beirinha. Por que isso? Porque aquela... Aquele restante, aquela região de união na cintura, ela vai ser novamente franzida para encaixar no cos, ok? Isso, deixa eu mostrar aqui a nossa aqui, ó, para elas verem. Para quem me pediu aqui, se a gente... Alguém me pediu, assim, se a gente vende as bonecas, né, prontas, assim, alguma boneca, a gente fala sobre o encomendo, então entra em contato com o nosso ato, né, que a gente vai ser um prazer te responder. Ah, Isabel, diz que tá muito estranho que a gente tá muito séria. É que a gente tá muito concentrada, Isabel. Tá muito concentrada? Aqui, para dar um nó. Também, na verdade, sim. É muito fácil, então a gente tá... É, e também concentrada e um pouco cansada, né, Silvia? Porque o nosso evento, ele foi muito, assim, puxado, a gente apresentando com carinho cada boneca e também, como a gente teve um retorno muito legal, né, a gente tá trabalhando muito na impressão desses projetos, a gente tá empacotando várias caixinhas, então a gente fica mais, assim, concentrada mesmo. As duas estão sérias, né? E aqui, gurias, é uma saia, assim, ela é muito simples de fazer. Ela é muito simples. Ela é muito simples. Pra gente, eu digo assim, depois que tu pega a prática, ela é muito simples de fazer. Ela só é chatinha nos detalhes, então como a gente tem que passar pra vocês aqui, e é difícil serrar, pra desmanchar, é difícil desmanchar uma coisa que tenha franzido, porque são muitas costuras. Então a gente tá aqui concentradíssima pra passar pra vocês bem certinho, né, a explicação pra que não ocorra erros também. Depois vocês vão ver que a primeira vai ser meio concentração pra vocês também. Depois as outras, vai ser tranquilo. Sem contar que a gente tá ilustrando, a gente tá hoje ilustrando um projeto, né, a gente tá fazendo a ilustração de um projeto, né, para quando você for fazer a sua saia balonê, você vai ver como ela é simples de fazer. Então é um projeto que dá um resultado muito bonito. Balonê, olha que linda. É, parece um balãozinho. Parece um balãozinho mesmo, ó. É, falando que a gente tá sério, tá vendo, Silvia? É que a Silvia tá comandando passo a passo e eu tô assim sem pensar, né, gente? Aqui, ó. Ah, a Bel botou concentração total, é isso aí. Concentração total, exatamente. A Bel, concentração total. Tô, tô aqui, ó. Mas já caiu vitamina, fica, mas já... Já uni as duas pontinhas, porque eu quero que fique simétrico. Eu tô caprichando, tô distribuindo corretamente o franzido, né, eu quero costurar somente a beirinha pra segurar o franzido. Aqui, concentração. As meninas acharam lindo o tecido. E aqui também, ó, pra gente conseguir, como tá cheio de franzidinho aqui, o nosso próximo franzido eu vou fazer à mão mesmo. Alguém me pediu aqui... Pra ensinar a pegar as medidas, as tiras. Meninas, assim, essa saia balonê é do nosso projeto Boneca Iris, tá? Essa aula é pra ensinar o processo de fazer uma saia balonê, tá? Aqui a gente não vai dar medidas, não vai ensinar a questão das medidas. A gente vai ensinar o processo pra você fazer a saia, né? Que essa coisa, franzido em cima, embaixo, costura na parte da saia de baixo, é esse processo que a gente vai ensinar aqui, tá? Pra quem tem o projeto, ou quem quiser adquirir o projeto por esse valor que a gente tá botando por 24 horas, o link tá na descrição desse vídeo. Aí você vai ter um passo a passo completo de toda a roupa, de toda a boneca. Eu gostei da ideia de botar, eu vou botar em pauta na nossa agenda, de, de repente, ensinar, então, pra tirar as medidas, pra fazer uma saia balonê pra sua boneca. É, é, exatamente. Então, vamos deixar agendado, então, que daí, pra quem quiser fazer uma saia balonê pra outras bonecas, né? Então, eu acho que vai ficar bem bacana. Eu vou botar assim na nossa agenda, então, pra gente fazer uma aula assim. E agora, já posso preparar aquela bainha, né, Silvia, que deu aquela dobrinha, né? Já vou fechar a bainha agora, certo? Então, lembra que a gente fez uma dobrinha na união? Agora, você continua com o capricho aqui, ó, fazendo o acabamento com a bainha por dentro dos dois lados, e nós vamos passar uma costura, né? Isso aí. Que será o nosso acabamento na região da abertura de nossa saia. Então, você vai coincidindo agora, né, com uma costura, com uma margem mais estreitinha pra unir aquelas duas dobrinhas, certo? Mas, me disseram que você não perdeu nem a tesoura hoje. Eu não, é porque eu tô concentrada mesmo. Concentradíssima! Ainda falei pra Silvia, Silvia, do céu, eu vou fazendo aqui e você vai falando passo a passo pras meninas. A Bel, a Bel que disse que quando ela faz saias com esse monte de franzido, ela fica assim, também, bem concentrada. Bem concentrada, sim. É, menina, porque assim, ó, depois que tu faz o franzido e começa a costurar, é tão ruim ficar desmanchando, assim, não deu certo. Ai, franzido é horrível. Porque franzido é complicado, então, a gente tá concentrada pra passar todas as informações certinhas pra você. E eu aqui quero que a saia fique bem bonita, né? Olha, a Ana gostou da ideia da aula de medidas, então, vamos deixar marcado, meninas, né? Pra gente fazer uma saia, né? Então, pra fazer uma aula de medidas para fazer uma saia balonê pra sua boneca. Assim como a gente fez a de pregas, né? Isso sim, boa ideia, boa ideia. Então, vamos fazer uma aula... Já que as meninas gostaram bastante dessa aula de processo de costura, né? Da saia balonê. A gente faz uma agora pra ensinar vocês a como tirar as medidas. Eu vou deixar anotadinho. Pode deixar, tá? Aqui alguém pediu o... Ó, o que que eu fiz aqui agora? Ó, mais meninas gostaram da ideia. Ó, o que que eu fiz aqui agora, gente? Eu fiz aqui, ó, a nossa bainha até escorregou um pouco a costura. Meninas, a promoção é no digital por 24 horas deste projeto aqui, tá? A gente fez algumas propostas durante o evento, agora mais pra frente talvez tenha alguma coisa. Então, hoje é da boneca Iris no digital. Então, olha só o que que eu fiz agora. Eu fiz aquela costura, colocando as margens pra dentro, pra gente ter um acabamento bonitinho na nossa parte de trás. Mostra bem ali pras meninas que elas... Escorreguei um pouquinho, né? Mostra bem direitinho, porque alguém disse que a boneca tava na frente deles. Ó, olha aqui, ó. Eu costurei, eu coincidi as margens daquela dobrinha inicial dos dois lados e costurei. Aqui a minha máquina escorregou um pouquinho, que a gente quer, que ao mesmo tempo quer ter uma pressa, né? Então, olha só o efeito. Lembra que as margenzinhas, as margenzinhas elas puxam pra dentro. Você vai, você vai passar uma costura beirinha ali, pra botar as margens dentro e deixar aquela abertura bem limpinha. Então, olha só, o que que nós temos aqui? Nós temos uma saia, que ela é chamada de balonê, porque ela parece um balão. Olha só que beleza. Olha como é que é a vista dela, pelo fundo, né? Aqui vai ficar o corpo da boneca, que nós vamos vestir na boneca também. Então, nós temos aqui, ó. Qual que é o nosso próximo passo agora, pra terminar a nossa saia? Vai ser, ó, costurar, ó, o nosso cos aqui na nossa saia. E isso, e isso, nós já ensinamos a fazer várias vezes, né? Que é um com a costura, com o acabamento perfeito, né? Então, aqui, ó, o que que nós vamos observar agora? É que se a gente tiver seguido todas as medidas de maneira correta, né? Nós vamos, nós vamos, nós vamos ter um belíssimo acabamento também no nosso cos. Então, o que que nós vamos fazer agora? Olha, temos a Helena de Portugal, que diz que tá adorando a aula, que tá linda. Ah, olha aqui, ó. Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós temos que fazer com que a medida da cintura de nossa saia seja a medida correspondente à largura de nosso cos. Bom, aqui, nesse caso, como que eu gosto de fazer? As meninas tão adorando o nosso alfineteiro. É, nós vamos, esse alfineteiro muito fofo, é de uma grande bonequeira, muito antiga e muito querida. Ela chama Carla Campello. Olha, é uma das peças da minha coleção. Muito linda mesmo. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos franzir, né? Nós vamos franzir a nossa saia na cintura para que ela possa ser costurada no cos, ok? Então, eu peguei uma linha aqui, ó, vou fazer essa parte à mão, porque fica mais fácil, porque é muita confusão. E também coloquei uma linha colorida, que ela vai ficar, ela vai ficar... Aparente, pra depois desmanchar, né? Se precisar, depois da costura, né? Ela, a gente desmancha. Lembrando, meninas, que a gente, aqui, na verdade, por que que a gente tava nesse segundo franzido? Que nem eu falei antes pra vocês. A gente vai fazer uma aula pra vocês tirarem as medidas e poderem fazer a sua saia balonê pra sua boneca, tá? Mas vocês vão entender que eu preciso ter a medida, pelo menos, do quadril pra subir, pra passar no bumbum da boneca, né? Só que se eu deixar o cos do tamanho que eu deixei o quadril, a saia não fica na boneca, né? Então, aqui, a gente teve que fazer um cos do tamanho da nossa cintura. A cintura da nossa boneca. Da nossa boneca. E aí, a gente agora tá franzindo pra encaixar nesse cos. Por isso, esse segundo franzido. Aí, a dica da Mara é fazer à mão esse segundo franzido, porque vocês vão ver que é pouca coisa. Não é um franzido que nem a gente fez o primeiro. É, por isso que é que eu acho interessante você fazer esse franzido à mão. Ó, a Geni chegou agora, mas que vai olhar depois da aula, beijo pra Geni. As meninas estão achando que tá lindo, que tá super batendo. Então, é só pra você ver. Fica um efeito muito bonito, muito bonito. É só pra você ver a simplicidade, né? E porque fazer essa saia aqui é realmente muito rápida, né? Você monta essa saia muito rápida e vai dar uma graça pra sua boneca. Olha que linda. Fica um super efeito aqui. É, olha aqui, ó. E também o interessante, por uma outra sequência, né? Nós podemos mostrar pras meninas, né? Vamos ver. É com a medida da cintura da boneca do programa Feitiços com Maracolta. A gente faz uma balonezinha, porque elas já vão ter a boneca. Quem segue o nosso programa já tem as nossas bonequinhas, né? Sim. Que estão ali sentadinhas aqui do meu lado. A gente pode fazer uma saia balonê pra elas. Aí fica bem legal, né, Silvia? Então, tá. Vamos fazer. Eu acho que já vamos deixar agendada, né, meninas? Podemos deixar pra próxima aula, porque o assunto é sequencial. Pode ser. Então, a gente faz a próxima aula. Então, gente, na terça, às 10h30, a gente vai ensinar pra vocês como tirar a medida da sua boneca. Você vai fazer assim, por proporção? Já fazia direto com a medida certa, pra sair, pra vestir da boneca média, entendeu? É uma outra proposta. Não, é que as meninas estão pedindo de medidas, né? A gente pode ensinar pra elas como tirar a medida da boneca. A gente não vai costurar a saia, porque a gente já costurou a saia, né? E aí, a gente faz as medidas. A gente pode deixar alguma saia pronta, talvez, ou deixar meio caminho andado, né? Porque a gente tem esse vídeo que vocês estão fazendo conosco. Então, dá pra gente fazer a questão das medidas. Mas aí, a gente tem que fazer as medidas e costurar também, porque vai ter muita gente nova assistindo, entendeu? Sim. A gente vai ver, então. Vai ver, vai ver, vai ver. Pra ficar bem, vocês vão gostar. Aqui, deixa eu ver. A Isabel pediu se eu já fiz uma saia balonê pra ti, Mara. Não. Não, gente, a Mara não tem saia balonê, gente. Só as bonecas tem. Acabou de dar uma excelente ideia. Gostei, gostei. A minha próxima roupa vai ser a minha próxima saia. Só as meninas, as bonecas. E vai ter sido, né, Silvia? Vai, vai ter sido. Vai ter sido. O que eu tô fazendo aqui, ó? Olha a minha agulha pendurada aqui, porque eu quis franzir a mão, porque fica muito mais fácil, né? Depois eu vou dar o acabamento, então eu tô aqui conferindo a medida do costo. A Solange disse que usou uma saia dessas em 1990 e era super na moda. Ah, a minha já teve a moda da saia balonê. Teve, tava bem em alta. De 90 era super em alta. Esses volumes, assim, né? De saia, de ombro. Ó. Eu vou começar a ajeitar aqui, ó. Vou começar a ajeitar aqui pra ver se a minha medida está corretinha. Realmente, meninas, eu estou me sentindo além de concentrada. Hoje eu acordei mais séria mesmo, né, Silvia? É. Com tantas coisas, né? Tem que fazer bem certinho. Tu vai conferir só a medida? É só que primeiro eu tô colocando um alfinetinho aqui, ó. Também já tô posicionando, né? O avesso da saia com o direito do costo. Quer dizer, avesso da saia com o direito do costo. Ah, a gente podia fazer uma poesia, né? O avesso da saia com o direito do costo, né? Acabou de me dar uma ideia pra fazer uma poesia. Aqui, ó. Temos mais Bom Dia das Meninas. Ah, e nós temos uma poetisa que chegou atrasada, né? Verdade? É verdade. Que é a nossa querida Geni, né? A Geni, ela é uma poetisa. Gente, vocês precisam de ver a poesia que a Geni fez com o meu nome. É, tá bem lindo. E nós preparamos uma surpresa pra você, Geni. É, em breve ela vai saber. Em breve ela vai saber qual foi a surpresa que a feitiço de pano preparou pra homenagem de Geni. Que a Geni fez pra gente, que eu até me arrepiei agora, Silvia. Com a homenagem. Uhul, olha aqui, que maravilha, que maravilha. Lembrando, meninas, agora, então, você vai franzir a cintura. Pra que dê na medida do cos. A Mara vai mostrar pra vocês. E você vai posicionar o direito do cos com o avesso da saia. Só uma parte do cos, tá? Só uma parte do cos. Não é pra costurar tudo. É só uma parte do cos. O cos, olha aqui, ó. Ó, é, olha só. Então, o que que a gente fez aqui, ó. Olha, olha ali. O cos. Então, eu peguei uma parte do cos que eu vou costurar e coincidir com o avesso do tecido. Quer dizer, o avesso é a parte de dentro, né? Mas aqui é direito do tecido, mas é avesso. Então, eu tô coincidindo e vou costurar uma parte, ó. Então, eu vou tirar aqui o meu alfinetinho, que eu primeiro usei todos esses alfinetes, porque eu queria ter certeza que o meu franzidinho ia ficar dentro do cos, ok? Então, agora, eu já posso tirar os alfinetes, né? A minha agulha tá aqui pendurada. Eu posso dar um nozinho também pra garantir o franzido ou não. Porque, afinal de contas, meu alfinetinho já tá ali, né? Isso. Então, deixa, depois eu corto. Aqui, quem quiser, pode alinhavar, né? Essa primeira costura. A Mara vai fazer a primeira costura e vai mostrar pra vocês, tá? Fiquem bem tranquilas. Então, mantendo a nossa margem. Isso. De meio centímetro. Então, lembrando, direito do cos com o avesso da saia. É. Só uma das bandas do cos, tá? Só uma das bandas do cos. Só uma das bandas do cos. Ele vai, ele... Ela vai mostrar pra vocês. Fiquem bem tranquilas. Aqui, a Zilane botou aqui sugestão. Deixa eu só ler a sugestão dela. Pode fazer a metade do tecido de dentro com forro. Gasta menos. Ah, tu diz tecido de forro? Se tu quiser botar outro tipo de tecido, tu pode colocar. Porque, na verdade, aquela saia de dentro, ela é a saia que vai fazer o balão. E também o forrinho. Ela não aparece aqui. Ó, se vocês verem aqui, ó. Ela não aparece, ó. Então, se você usar... Ela tá dentro ali, ó. Ela é mais fácil da gente mostrar isso. É. A gente vai... Aqui vocês vão ver que tem a costura, ó. Dentro, ela quase não aparece, ó. Então, não vai ter problema. Dá pra usar um outro tipo de tecidinho. Ah, a Geni disse que ficou encabulecida. Geni, agora de novidades... Ou você tá achando que você ia... Como poetisa que és, você tá achando que você ia me mandar uma poesia linda, maravilhosa, sem ter um retorno à sua altura, sem ter um retorno a este presente, já está sendo preparado. Isso aí. A gente sempre disse que molde não é pra ficar na gaveta, né? Molde não é pra ficar na gaveta, homenagens também não, né? Então, homenagens também não é pra ficar na gaveta, né? Ainda mais uma homenagem tão especial assim. Vão cuidando pra não espetar os dedos. Ai, já tá espetando meu dedo. Já tá espetando? É. É, alfinete é mais ruinzinho. Às vezes é bom alinhavar. Quem tá começando, alinhava com uma linha, assim, de uma cor bem diferente do tecido. Daí depois tu desmancha. Nossa, exatamente. Vai fazendo passo a passo. Depois que tu pega a prática, do jeito que a gente faz a limpeza... Aí fica fácil demais. Nem olha mais pra fazer. Ah, a Geni botou aqui que ela... Eu disse pra Cife. Já vi aqui, eu disse pra Cife que a gente ia dar conta da aula. A Geni colocou aqui que você é a referência pra ela. Ela ama os seus trabalhos, Mária. Muito obrigada, Geni. Muito obrigada. Ah, Gisele, botou que lindo. Daqui a pouco, ó, a Mária tá quase chegando no fim ali da costura. Ela vai mostrar pra vocês qual a costura que ela fez. As meninas que estão chegando novas, pra quem nunca viu a nossa aula, né? A gente tá fazendo, então, o balonê. Ó, a gente tá fazendo uma saia balonê hoje. A gente tá mostrando pra vocês como costurar, né? Como fazer o processo de construção de costura da saia. E as meninas deram como sugestão aqui pra nós. Então, ensinar como tirar as medidas, né? Pra poder fazer uma saia balonê pra sua boneca. Também vamos deixar agendado, então, pra umas próximas aulas. A gente vai estar falando pra vocês, podem ficar tranquilos que a gente sempre vai estar anunciando pra vocês. Lembrando que sempre que o trabalho, ele é diferenciado, que a gente mostra uma coisa diferente dos outros, né? A gente vai estar dando um toque especial. Olha, a gente tem uma aluna hoje, acho que é dos Estados Unidos, que ela colocou aqui. Aqui não temos aulas, assim, de boneca. Aprendi muito com as artesãs do Brasil. A gente agradece, né? A audiência da quem tá vindo ver a gente. Olha só. O que que eu fiz aqui agora, olha? Eu costurei, ó, todo o cos. Agora, eu abri o cos pra você ver, ó. Porque ele aqui dobrado, né? Dobrado, ele fica assim. Ele tá aberto. Porque eu costurei uma metade aqui, ó. Vou mostrar mais pertinho pras meninas. Eu costurei uma metade do cos. Esse procedimento já foi ensinado várias vezes, que é como a gente faz pra costurar o cos na cintura, com o perfeito acabamento. Ou seja, a nossa saia vai ficar totalmente embutida. Aliás, as nossas revistas da Feitiços de Pano, que vai ser semana que vem, já estaremos lançando a revista número 10. Vocês vão ver o convite presente aqui, né? Que vai ser a da nossa Gnominha Mel. Nós começamos com a revista número 1, ensinando passo a passo de costura com acabamento. acabamentos perfeitos para nossas roupinhas. Quando as roupinhas são costuradas de maneira dupla, com o perfeito acabamento, nós podemos trocar as roupas das nossas bonecas, embutindo de uma maneira muito especial todo este acabamento. E nós começamos na revista número 1, ensinando exatamente como costurar o cos, né? O que a gente vai fazer agora? Na verdade, o 1 é o corpo na saia, mas é o mesmo processo, né? É, é. É, é. É o costurar ao cos, mas lá, é que foi costurado no corpo do vestido. Agora, a gente vem aqui, ó, a gente coloca pra frente essa região de cos, olha aqui, ó. A gente coloca pra frente essa região de cos, porque nós vamos ter a intenção agora de cobrir toda a região de união, que é a união franzida. Então, a gente vem aqui, ó, posiciona o nosso cos pra frente. E nessa beiradinha aqui, nós vamos fazer, nós vamos fazer uma pequena bainha, né? A gente vai fazendo uma pequena bainha em toda a extensão, de maneira que essa bainha... Vou colocar o alfinetinho de novo. É, bota uns dois alfinetinhos e mostra... É de maneira, olha aqui. Que as meninas aqui, ó. A gente tem a Maria Zenaida, que ela diz que o trabalho é lindo, que ela tá muito feliz de estar vendo a aula, mas que o idioma é um pouco diferente pra ela, né? E aí, ela tá tentando pegar. Mas qualquer dúvida, vai perguntando que a gente vai devagarinho. Eu fiz uma pequena bainha, também de meio centímetro, mais ou menos, porque é a nossa margem de costura. Aí, nós vamos fazer, desde a beiradinha, essa bainha que você pode também... Uma dica legal aqui, é você passar o ferro aqui, ou então frisar assim, ó. Apertar com a sua unha esse meio centímetro, mais ou menos, aqui. Que você vai vir aqui, ó. E vai cobrir toda essa região, certo? É o que eu vou fazer aqui agora. A gente tem a... É, bota uns alfinetinhos e a gente mostra de novo uma parte alfinetada e uma parte aberta. Isso. A Zilane diz que sempre via a gente, mas ela nunca tinha parado pra assistir a aula. É a segunda vez que ela tá parando pra assistir. E que ela achou lindo. Ela tem muito aprendizado pra trás. Ela tem muito aprendizado. É só ir no nosso canal do YouTube. Eu ia dizer pra ela agora. Então, Zilane, a gente tem todos esses vídeos que estão, que a gente faz aqui no Facebook, as lives, eu coloco também no nosso canal do YouTube. Feitiços de pano. Lá a Mara a gente ensinou a fazer saia com cos, colete, blusa, vestido, bolsinha, sapatinho. Bolsa, sapato, chapéu. Tem muita coisa legal. E com muitos, a maioria dos projetos é free, né? Tudo com acabamento, o melhor acabamento que a gente consegue fazer é aqui. Então, dá uma olhadinha lá, tá? A gente sempre tá aprimorando, mas a gente ensinou muitas coisas com acabamento duplo, com perfeito acabamento. Então, dá uma olhadinha lá. Nessa parte agora, eu sempre uso os alfinetinhos, viu? Não tô usando aqui, ó. Olha lá, eu tô fazendo aquela dobra, que é uma bainha de meio centímetro. Estou posicionando esta bainha de maneiras que ela venha a cobrir o franzido e a região costurada. Certo? Aqui as meninas que estão amando a saia, pequenos retalhos, tá amando a saia, o luxo. Ah, pequenos retalhos. Nossa querida professora Fátima. Ó, Gisele, você vai ficar encantada, Fátima. Você vai ficar muito feliz que a gente divide os conhecimentos. Claro, é um prazer. A nossa obrigação, olha só, eu repetindo toda essa dobrinha pra cobrir a região franzida. Aqui a Jenny botou costura beirinha, lindos detalhes. Nossos amigos alfinetes. Isso aí. Exatamente. E pra quem não gosta de alfinete, a gente sempre fala, né? Vai alinhavar. Alfineta e depois alinhava e aí põe embaixo da máquina sem o alfinete. Às vezes, realmente tem máquinas que são mais chatinhas. Por mais que a gente use esses alfinetes super finos, às vezes é ruim. Não, na hora que chegar no alfinete, você puxa ele fora. Isso, fazendo assim, espeta, machuca. Então, alinhava, vai alinhavando. Bota uma cor assim bem diferente da estampa que tu tá usando. E depois, no final da tua costura na máquina, tu só desmancha-se essa linhazinha. Olha, temos aqui uma charaminha, Silvia Elayne. Esse acabamento perfeito é demais. É demais. E detalhe, né, Silvia? Quando a gente começa a fazer acabamento perfeito, você começa a não se sentir bem fazendo outro tipo de acabamento, assim, ou acabamento de boneca mesmo, que não é embutida a costura, né? Não que se você fizer uma boneca, vai ficar da outra maneira, que vai ficar ruim. O importante é o capricho que a gente tem, né? E esse acabamento é indicado principalmente pra quando a gente for trocar a roupinha das nossas bonecas, que exige mesmo esse acabamento, correto? Olha, a Eliane botou aqui que a máquina dela não gosta de alfinetes. É, às vezes... A gente sabe, tem algumas máscaras que elas não gostam mesmo, então é mais fácil. Alinhava, gente. Pega uma cor bem diferente, assim, tipo, aqui nós estamos trabalhando com rosa, pega uma linha verde, daí tu alinhava, que depois no final tu consegue desmanchar, né? Eu vou mostrar atrás a linha marrom que eu usei, e depois a gente vai limpar essa saia, né? Isso. Sempre usa uma cor mais forte, ou bem diferente do que tu tá usando, que daí é mais fácil depois de tu visualizar isso, e poder tirar o alinhavo mais facilmente, sem desmanchar a costura da peça, né? Então, meninas, eu pensei, tem quem gostaria de fazer essa boneca inteira, porque no nosso projeto não vai só a saia, né, Silvia? Vai a boneca completa, com o corpo, fotografado em alguns passo a passo. Exato. Aqui a gente tá trazendo hoje a saia, que foi muito comentada, foi muito pedido na live que a gente mostrou a íris, muitas pessoas falaram dessa saia balonê. Então, a gente quis mostrar pra vocês como é o processo de confecção, o passo a passo, pra costurar essa boneca. E quem gostar de toda a coleção dos 11 projetos físicos, que eu acho bem legal, né, comprar os outros 11 projetos físicos, entra em contato pelo WhatsApp, que eu libero, que eu libero o envio desses 11 projetos, sem cobrar o valor do frext, como foi a promoção anterior. A Ana disse que chegou agora, mas tá de olho já. A Nancy disse que não tem bicho papão que resista aos feitiços da feitiço de panda. Oba! Olha aqui, olha aqui, gente. Hoje eu tô concentrada mesmo, tá vendo o que que eu fiz? Eu cobri toda aquela região. Aqui, ó. Eu cobri toda a região. Iniciando da pontinha, eu fiz uma bainha naquela parte, e sobrepus, né, a região costurada franzida. Então, agora eu vou vir com uma costura, com a margem pequena, uma costura à beirinha aqui, eu vou fazer a união de toda essa bainha que eu fiz, né? Aí, o que que eu vou fazer aqui? Vou lá posicionar, vou até ajeitar aqui melhorzinho, ó. Vai ficar mais bonitinho. Tá bem bonito, bem ajeitado. Aí depois, se alguma parte da linha que a gente usou pra franzir aparece, o que que a gente faz? A gente vem com um descosturador, com uma tesourinha, e tira, delicadamente e tira. Certo? Aqui, ó. A Isabel disse que a máquina não gosta dela, mas que devagar ela vai conquistando a bainha. Aqui, eu tô colocando mais alfinetinho. Vai conversando, Isabel. A Gertrudes também, que tem uns dias que ela não tá afim de trabalhar. Então, a gente tem que conversar, a gente vai dialogando, né? Aí ela costura um pouco, um pouco ela não costura. Mas a gente, no final, sempre consegue fazer as aulas. Então, entonses, né? Dá-lhe alfinetinho espetando. A Edna disse que vai tentar hoje fazer uma saia dessas pra bisneta dela. Olha ali! Já vai tentar, já vai fazer. Isso mesmo! Vamos ver aqui se tem mais algum recadinho das meninas. Ai, meu Deus! Gertrudes do céu! Quem pediu se a gente tem materiais pra venda. A gente tem projetos, tem materiais pra fazer as bonecas, tá? A gente só não tem mesmo, meninos, é tecido, tá? Tecidos a gente só tem de pele de boneca. Tecidos especiais pra fazer a pele da boneca, tá? Tecidos diferentes, assim, a gente daí não tem. Ai, meu Deus! Olha aqui, olha aqui! Deixa eu agentar isso melhor. É o alfinetinho? Não, é o alfinetinho, não. É a região de... Ai, Isabel, tu que precisa dar um nome pra máquina dela. Isso aí! Tem que sempre batizar elas. Aqui nós vamos a Gertrudes, que aparece pra vocês. Mas já apresentamos também a Catarina, né? E temos a outra que agora me deu um branco o nome da Bacta, mas todas elas têm nome aqui no ateliê. Vamos lá! Gertrudes, ajuda, pela mão de tanto! Nós estamos no finalzinho! A Gisele aqui diz que do jeito que a gente ensina, não tem como elas não aprenderem. Não tem como não aprender. Tem que as meninas, às vezes, né, tipo... Ui, 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 ui! Às vezes a gente... Pede desculpa se fica muito repetitivo, muito maçante, pra quem já assiste, né? A Silvia tá falando! A Silvia tá bem falante hoje! Há muito tempo, né? Mas, assim, a ideia... Sempre tem pessoas novas, sempre tem pessoas que não conhecem esse tipo de acabamento. Então a gente gosta de repetir, pra vocês entenderem. E também, quanto mais repetir, né, Silvia? Melhor o acabamento. Exato, exato! Porque, como eu sempre digo, a gente sempre tem o que melhorar. Sempre tem o que melhorar, né? A gente aqui também sempre tem o que melhorar. A gente vai buscando acabamentos novos, processos novos de costura. Novos recortes. Novos recortes. Então a gente sempre quer melhorar o acabamento pra vocês, né? Então a gente vai mostrando, né, o passo a passo, assim, mais detalhado. Mais com o olhar mesmo de quem tá iniciando, né? Mas o resultado é maravilhoso! Agora eu vou começar a ficar agitada. Eu vou começar a ficar agitada. Agora que ela tá terminando, ela tá me lendo. Agora que deu certo, gente. Deu certo. Eu comecei a franzir mais cedo. Deu certo. As meninas aqui, olha, temos aqui mais recados. Deixa eu ver. A Bel diz que a máquina dela se chama Davina. Olha! A Gisele diz que a dela é Judite Josefina. Opa! Ah, olha ali! A gente botou essas nossas máquinas nos dominam, é verdade. Nos dominam e nos encantam, né? E nos encantam também, né? Porque é com as nossas máquinas que a gente faz essas maravilhas. Esse aprendizado lindo. A Edna diz que todas as máquinas dela também tem nome e que os filhos dela dizem que o médico mandou não contrariar porque ela tá doida de colocar nome nas máquinas. É o médico não... Ai, realmente. É porque essas pessoas que não entendem, né? A Solange botou, saiu da zona de perigo. E como... Tu viu como é que é? A gente se concentra pra passar... Estou ficando aliviada, estou ficando aliviada. Que beleza, que beleza. Tudo é concentração, tu viu, menina? Só não ter beliscado ali uma parte que não era pra beliscar, tudo bem, tudo bem. A Maria tá perguntando se a gente vai ensinar a fazer o corpo. Maria, tem um vídeo, tá? Tem um vídeo aqui no Facebook, se tu descer a página do Facebook. Durante o nosso evento... Mais fácil, né? Durante o nosso evento, a gente postou um vídeo onde a Mara monta o corpinho da boneca, tá? E se tu quiseres, a gente tem um grupo no Facebook chamado Fada Estela, curso completo. É Fada Estela com S. Nesse grupo, a gente tá montando uma boneca da nossa revista. E o processo de costura e montagem é basicamente o mesmo. Então, você pode entrar lá naquele grupo também. Olha aqui, olha aqui que beleza, olha lá. Então, gente, aqui ó, olha aqui, aqui que deu uma beliscadinha, ó. Olha aqui, olha aqui, que maravilha. Olha como é que eu costurei. Bem rente, tá vendo, ó? E isso fez a nossa saia ficar quase que praticamente pronta. Então, olha a parte de trás. Agora eu vou, como eu, se eu quero trocar a saia da minha boneca, eu vou colocar aqui um cochetinho e depois vou decorar com o botão. Eu vou responder só a Carla, a Carla que colocou, ela disse, já tem alfinetes no mercado que podem ser costurados na máquina. Sim, Carla, esses a gente tá usando são desses alfinetes. O que a gente tá comentando aqui é que muitas vezes é ruim porque espeta, machuca. Então, se a pessoa quiser alfineta, alinhava e aí tira os alfinetes pra pôr na máquina. Mas por uma questão de não se machucar, porque tem algumas máquinas que, mesmo com esse tipo de alfinete, né, que não quebra agulha, a máquina, ela tem uma certa dificuldade, né, pra fazer. Então, por isso que a gente opta, às vezes, pelo alinhavo. Mas quem quiser usar alfinete fica bem à vontade, né? Ela comentou aqui. Ó, então aqui, ó, o que eu queria mostrar pra você? A Nisseia, a máquina dela é a Maria. Essa agora está voltando ao normal. Deixa eu fazer aqui a correção aqui, que eu fiz um... Dei uma beliscadinha no feitiço de baixo. A gente diz que ela, ó, sabe o que eu acho, feiticeiras e feiticeiras? Tudo é magia. E fomos encantadas com essas maravilhas da feitiço de pano. Amo tudo isso. Ó, essa daí é a poetisa, é a poetisa. Tudo perfeito. A poetisa, atacando aí de poesia. Até a linguagem de concordância verbal da Silva. Muito obrigada, gente. Eu tento manter sempre uma fala coerente pra que todas as pessoas possam nos entender também. Olha aqui, ó. Então aqui nós temos, ó, a correção. Aí o que a gente faz? Quando a gente for olhar o acabamento por dentro, lembra que eu usei, olha aqui, ó, lembra que eu usei uma linha marrom pra franzir, ó? Então na hora que aquela linha aparece, a gente vai fazer o acabamento. A gente vai estar limpando isso daqui. Então a gente vem com o descosturador, que é o que eu tô fazendo agora. Eu vou me pedir pra ver o corpo da boneca, então eu vou pelar ela aqui. Vou pelar ela. Depois a gente vai achar a saia nova, pelada, pra gente terminar. A Gisele botou aqui que o nome da máquina dela é Janice, em homenagem à mãe dela, que costurava muito bem. Olha que bacana, né? Então aqui sempre que eu ver linhas aparelhas... Já vou mostrar o corpo pra quem me pedir. A gente vai limpar a costura por dentro, porque às vezes aparece um pouco daquele franzidinho que a gente não quer que apareça, né? Aí você vem e limpa a sua costurinha ali, né? Vou tirar aqui. Olha só. Pra vestir essa aí, né, lá? Pra as meninas verem. Mostra o corpo dela peladinha. Vou mostrar o corpinho, ó. Vou fazer assim pra elas verem. Essa conexão, a cabeça é bem maior que o corpo. E a cabeça, ó. Dá um toque especial. Essa boneca possui a cabeça de gomos, né? E que gira, ó. Que dá um toque melhor na nossa cabecinha. A cabecinha gira, ela tem movimentos, ela olha pra baixo. Olha que bonitinha. Sim, eu botei. Ela olha pra baixo. Ela olha pra cima, ela olha pra um lado, ela olha pro outro. É muito linda. Olha aqui, gente. Nossa saia pronta. Não é legal fazer uma saia balonê? Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Conseguimos ficar no horário. Isso, bota a saia pras meninas verem. Você não vai dar conta de costurar tudo. Eu falei, vou. Mas a gente já tinha franzido o início. A gente já tava concentrada, não tava concentrada. É, por isso que a gente deixou um pouco... Agora deixa aí a saia. Vamos vestir a saia balonê. A Elsa pediu pra nós dar uma ideia pro nome da máquina dela. Tu tem uma ideia aí, pra Elsa? Ela quer o nome. Ah, mas assim, você podia colocar o nome da sua igual a minha. Que é Gertrudes, porque eu não consigo imaginar. Gente, uma marca de costura com outro nome. Porque Gertrudes representa tudo. Gertrudes, é, Gertrudes é bonito, eu gosto. Quem sabe, Elsa? Pensa aí, Gertrudes. Gertrudes? Coloca Gertrudes. A Isabel disse que eu vou botar por filha. Olha aqui, gente. Olha que lindo que ficou a nossa saia na nossa boneca. Olha o charme que dá saia balonê. Parece um balão. Aqui eu fiz com o cos em tom diferente, pra você ver que a gente misturando tecidos, dá um aspecto total. Você vai botar mais pra trás, pra elas verem o efeito do balonê? Não tem ideia. Eu vou até colocar, como a gente não tem, não vai costurar aqui o colchetinho. Bota um alfinetezinho. Eu vou colocar um alfinetezinho aqui. Mas tem que botar aqui, ó. Deixa eu mostrar pras meninas. Você mostrou, olha, o colchete, ó. Vou mostrar. A gente bota um colchetezinho atrás, ó. Aí fica a aberturinha e o colchete. Nossa, ficou muito linda. Mostra ela de frente, né? Ficou muito linda. Olha só, olha só. E aqui, gente, nosso cabelo foi feito com a técnica de feltragem. Observem que eu não usei a lã de ovelha, né? Ó, essa de que adorou, vai ser de tudo. Essa lã aqui que foi usada no tom, essa lã aqui, ela tem um cacho mais fino, fica muito bonito pra ir penteado ficar igual. Eu usei a lã polar, presente no nosso site, certo? Essa daqui, são as coroinhas. Nós temos inúmeros modelos de coroinha pra você colocar na sua boneca. E lembrando também que eu apresentei, observem a pintura, toda a nossa coleção, nós trabalhamos com o kit de contorno para os olhos e bocas. Eu escolhi pra essa coleção, deixar a boquinha e o nariz somente com o risco, bem como a sobrancelha. Pintei os olhos e coloquei os cílios postiços. Isso aqui também a gente tem gravado passo a passo completo. Sim. Aula maravilhosa aquela, né, Silvia? Tem que estar lá no YouTube, eu ia até dizer isso. Eu vi vários nomes aqui, novos, né? Pra quem é novo, meninas, pra quem é... Ah, chegou nessa live, viu nós, gostou da saia? A gente tem vários programas que a gente fez, que a Mari ensinou a fazer uma porção de roupinhas. Então, procura lá no YouTube, que eu acho que é mais fácil pra vocês. Feitiços de pano. Tem vários, vários vídeos bem legais, tá? Alguns até com modelagem free. Então, pode ir lá na descrição do vídeo, vai ter lá o link pra você baixar daquilo que for gratuito, daí, tá? Lembrando que a nossa aula de hoje foi mostrar pra vocês a simplicidade da montagem de uma saia de balonê. Passo a passo completo, você encontra no seu projeto físico ou digital. Essa daqui é a nossa boneca. Essa daqui é a nossa boneca íris, de nossa coleção. Olha que lindo esse balonê. Meninas, olha aí, eu tô confusiva, tá na hora da fome, falta 10 minutos da fome. Vamos ainda. 10 minutos da fome. Então, nós vamos despedir aqui. No ano que vem, então não esqueçam, terças e quintas, às 10h30, no Facebook. A gente sempre posta o que a gente vai dar na aula. Consegui, consegui. Quem não puder assistir nesse horário, assiste depois. Eu sempre posto no YouTube. Eu disse que eu ia conseguir. Então, pode ir lá no YouTube. Eu disse que eu ia conseguir. Eu te disse que eu ia conseguir fazer a aula toda. Mas eu tive que dizer... Eu te disse, eu te disse, mas eu te disse. Mas eu te disse que tinha que fazer. Não, eu mando a fazer tudo. Eu te disse, eu te disse. É, mas ainda bem que eu mandei fazer meio pra fazer. Nós vamos ficar sem almoço hoje. Sem almoço. Então, olha aqui, gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Apresentando estes detalhes de nossas costuras. De uma maneira muito simples. E o que te ajuda mais, o que te ajuda mais é o quê? É o passo a passo. Ah, não. Ah, tá aqui pra me mostrar. Eu sabia que a Silvia tinha pegado. Ela não ia esquecer. Pra gente despedir. Ah, mostrando a boneca. Mostrando a nossa boneca que estará presente. Na revista número 10. É essa daqui. A coleção deste ano das revistas. Foi batizada de Toque de Magia. Onde nós construímos fadas e bruxinhas. E agora a Gnoma. Que entra na revista número 10. Na semana que vem. Vocês serão comunicados. Da data de lançamento. De nossa revista número 10. Logo, 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 ela tá chegando aí pra você. Essa daqui é a Mel. Observem a roupa. Parece uma roupa de Aladim. Né? Porque ela tem os punhos aqui na parte de baixo. Ela tem uma pala. Olha que lindo, gente. Ela tem uma pala na parte de cima. Onde a gente ensina o perfeito acabamento. E um detalhe muito legal. Que eu acho legal também mostrar pras meninas. Que muita gente não sabe, Silvia. É fazer a manguinha franzida. Olha aqui, ó. Tom, 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 tom. Franzida com um elástico na cintura. Meu Deus do céu. E o que que é a mão dessa boneca? Olha aqui. Olha aqui. Que charme. E o que que é este gorrinho? Cheio de guizos. Cheio de guizos. E duplo. Com perfeito acabamento. Ah, e o penteado. Que é um coque do lado. E olha só, gente. O acabamento que a gente gosta de fazer. Na parte de trás. Decorando como coisa. Logo, logo. Essa revista tá aí. Tá chegando. E colocando nos cochetinhos. Essa daqui é a Mel. E ela desfila. Olha que graça o sapatinho dela. Essa daqui é a Mel. E ela desfila na nossa revista da Feitiços de Pano de número 10. Eu espero você semana que vem. Eu vou comunicar a data ainda. Calma porque a gráfica, gente. Tá quase, tá quase. Tá quase pronto. Tá quase pronto. Tá quase pronto. Na hora que a gráfica falar. Mara, eu te entrego tal dia. Porque a gente traz um pouquinho também. Por causa do nosso evento, geralmente. Até o dia 10, essa revista vai estar pronto, se Deus quiser. Né? Então, olha aqui. Ah, e observem aqui, gente. Ela possui uma saia. Olha isso aqui. Uma saia. Que é costurada junto lá em cima. Então, é uma saia que foi feita com tecido de... De, 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 de... Tuli. Eu sempre confio tudo com o Filó. Pra mim, não tem jeito. Pra quem me perguntou aqui, a Maria perguntou, né? Se esse é o projeto da próxima aula. Não, Minas. Essa aqui, tá? É a revista. Pra Maria, que é lá da Internacional, a Maria Zenaida. Essa aqui é a nossa revista número 10 da Feitiços de Pano. Que está para ser lançada. Então, a Mara quis mostrar pra vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre projeto, revistas. A gente tem física e tem digital. Me manda uma mensagem no Whats. O Whats tá aqui na descrição desse vídeo. E eu respondo todos os questionamentos de vocês. Fiquem bem tranquilas. E lembrando, né? E lembrando que o feitiço será sempre, sempre ser feliz. O feitiço é ser feliz. E acredite, o feitiço, o seu feitiço, mora dentro do seu coração. Vamos nos despedir aqui. É eu que vou desligar hoje. Minha mão me ameaça. Hoje sim. Então, nós deixamos pra você. Deixa eu sentar a nossa querida bonequinha aqui. Nós desejamos pra vocês um ótimo final de semana. E na terça-feira estaremos de volta e vamos anunciar o que nós vamos fazer mesmo. Essa confusão, blá, 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 blá. Isso, nós vamos anunciar. Eu achei um tema. A gente vai anunciar. Vamos lá, então. Eu achei um tema legal. Ó, as meninas estão todo mundo querendo a Mel. Logo, logo ela tá chegando a Mel. A Mel tá chegando. Os assinantes, como é que os assinantes fazem? Os assinantes não tem que fazer nada. Só se preocupa em receber. Só se preocupa em receber. Só se preocupa em receber. E pro assinante vai o quê dentro? Vai um presente. A gente tem aquele presentinho que a gente decidiu. Isso, aquele. Vai ser aquele lá. Vai ser aquele lá. Tudo bem, tudo bem. Beijos e feitiços. Estaremos com vocês na próxima terça-feira no nosso super horário de 10h30. Tchau, meninas. Tchau. Beijos. Beijos. Beijos e feitiços. Tchau, tchau.